e tudo bem o mês do programa notícias e debates na tarde desta terça-feira a polícia prendeu dois jovens e um menor de idade com ele foram pegos apenas 24 pedras de crack uma espingarda 12 e 4 cartuchos intactos meu querido quem é aquela doce é muito bom aí meu querido porque é danado você queria aquela doce você tem algum indigo não tem um cara que eu estava de pego e bebe tudo lá no meio da rua tá querendo tirar o meu cara agora essa confusão que você tinha é lá em gruji mesmo é é e espera de cá que era para você fumou eu não fumo pedra não é só uma coisa aquelas 24 pedra era de quem agora me diga uma coisa você estava lá em gruji fazendo o que momento que a força chegou lá no rio daí a gente ia começar a cobrar aqui o que eu trouxe aqui eu aproveitei que ia tomar por caramba aí o que a gente tem uma a gente não é o negócio que matar ninguém você assuma a doze a doze a doze é minha e que é da linha vocês compra comprar com quanta aquela coisa você compra 4 cedo domingo na verdade dizem aí meu filho da irmã te irão para comprar a minha casa vai lá no loucura de vez mas lá embaixo não consegue nem legal no negão né ele compra cabelo você quer mandar um alô com seus conhecitos a sua família sobre o espaço quero que minha mãe venha aí eu só me entra no meu depois da coleta o gasto estudava estudo está fazendo isso é fácil para o jovem mas o próprio né assim é a vaga tá o meu negócio todo amizade parceiro eu trabalho também na agricultura meu sou um caba de pára acaba de pia dá um vagabundo não a conta não completa é de vó Rodrigo da Silva pronto o teu parceiro aqui como é teu nome meu querido ficar por favor é o Marcelo Marcelo aí tu comprou a 12 com ele oi vocês participam de alguma facção não é o senhor Jesus aí vocês compram que ele deu 200 você deu 200 exatamente aí a espera de graça é do menor ao menor é parceiro seu bom então você tá tudo no ritmo não vai ficar na área do seu outro lado aí quando a gente me chama a mesma bichona lá você chama é a doze é eu tô com ela na mão a tica velha a nega preta tava dentro do mar esperando o mesmo nas costas mais bonita tá caminhando fora nossa senhora e os quartos terra no bolso tá dentro da mochila tá comigo meu amigo aí você tá esperando alguém lá ou não não a gente ia passar com ele lá perguntar por que foi que ele deu no boy aí ele deu em dinheiro aqui no seu parceiro falou e deu em tudo mais foi mesmo mas peraí você não foi eu vou afundar mostra o risco nas costas aí eu só ainda sabia que ele não é aqui aqui também é você tá preparado pra perguntar ele não é que eu ia perguntar era ele aí e a doze esperando tava com ele já a doze é só a joelhar somente homo só a joelhar e pegar meu pé virgem minha nossa senhora mas agora a situação de vocês foi pego em flagrante com a doze munição você já tem passagem eu não tô quer dizer que eu tenho passagem na polícia aí que eu não tenho nenhum não pode puxar puxar vai virar a parada aí pode puxar a ficha aí em qualquer canto aí tem namorada não tem uma cebada em casa tem uma jovinha por aí rapaz eu tô com mais de trouxas ou nós vamos um